Olá pessoal, bem-vindos aqui a essa primeira aula. A gente vai começar a entender o design do inglês. Como é que a linguagem se organiza desde o início até questões que parecem mais complexas, que são mais complexas. Então essa base que a gente vai começar a desenvolver, ela é super importante. E essa base, ela começa nessa primeira atividade com a compreensão de que em inglês a gente sempre vai ter um sujeito e um verbo. Sempre é uma palavra muito forte, mas assim, em inglês a gente tem um sujeito e um verbo. No português a gente às vezes pode omitir o sujeito. Então eu posso dizer assim, fui à festa com meus amigos. E aí eu vou e tiro, eu fui. No caso aqui é ela. No inglês não dá, a gente tem que usar o sujeito e o verbo. Então o que seria o sujeito? O sujeito é o em amarelo, o verbo está em verde. Então quando eu falo she went to the party with her friends, eu estou dizendo que ela foi à festa com suas amigas, com as amigas dela. Sujeito e verbo. Quando eu digo scientists are working with the government to solve the problem, estou dizendo que os cientistas estão trabalhando com o governo para resolver o problema. Sujeito e verbo. Então a gente tem que saber identificar onde está o sujeito e onde está o verbo. Tá bom? The boy is going to the movies with a friend. O menino está indo ao cinema com um amigo. Sujeito e verbo. Tá bem? Então eu queria que você agora, nesse material aqui, fizesse, tentasse montar três frases. Tá? Que, observando, colocando um sujeito aqui, um verbo aqui e a continuação. Eu vou dar alguns exemplos oralmente, tá? Mas pausa o vídeo agora, tenta montar suas três frases e aí você volta o vídeo para ver os meus exemplos. Ok? Bom, então agora que você já pausou e já voltou, vamos lá. Eu posso dar um exemplo aqui assim. Pedro eats salad every day. Então eu estou dizendo que o Pedro come salada todos os dias. Pedro eats salad every day. Aqui eu vou dar um exemplo de they went. Ou vou dar outro exemplo, na verdade. They spoke Portuguese last night. Eles falaram português ontem à noite. Sujeito e verbo. Eles falaram. They spoke. E, para terminar, the president traveled to Europe. O presidente viajou para a Europa. Então, o presidente viajou. The president traveled. Sujeito e verbo. Tá bem? Então, faça seus exemplos. E agora vamos fazer uma análise. Eu vou analisar com vocês essas frases. Eu vou começar analisando as três primeiras. Depois a minha sugestão é que você pause o vídeo. Tente fazer o resto sozinho. E depois volta o vídeo. Tá? Para ver se as frases estavam corretas ou incorretas. Esse é o exercício. Então, assim, eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui duas coisas aqui, tá? Eu vou colocar um traço aqui amarelo e um traço aqui verde. Para a gente analisar se essas frases têm sujeito e verbo. Então, por exemplo, quando eu olho essa primeira frase, eu já vejo aqui um verbo, que é um verbo ir no passado, went. Então, já estou vendo aqui, went. Já sei que é um verbo. Mas eu não tenho nenhum sujeito nessa frase. Então, ela está incorreta. A frase está incorreta. Last week went fishing for a trout at the nearby mountain lake. Semana passada. Precisaria que, assim, no português a gente fala fui, fui pescar. No inglês eu precisaria de um sujeito aqui. Eu posso dizer I went, he went, she went, Paulo went, Sarah went, alguém went. Então, não tem um sujeito, por isso que está incorreto, tá? Faltou um sujeito antes do went. Então, o correto, eu vou dar uma possibilidade de correção. Last week I went fishing for a trout at the nearby mountain lake. Semana passada eu fui pescar trutas num lago de uma montanha nearby, né? Aqui perto. Então, precisaria colocar o sujeito. Então, está incorreta. Tá bem? No número dois, vamos lá. Eu já consigo identificar aqui um verbo, can be obtained. Tudo isso como verbo, tá? Pode ser obtido. E eu também consigo identificar um sujeito, que é a schedule. Uma agenda, um calendário, uma programação pode ser obtida. Então, a frase está correta. Eu tenho um sujeito e um verbo. Eu não posso, lembrando, não posso ter dois sujeitos, tá? Por exemplo, e um verbo só. Então, assim, se eu quisesse falar, assim, sobre uma pessoa, específica Sarah, eu não poderia falar Sarah, she went. Ou eu uso she ou eu uso Sarah. Os dois juntos não possam, tá? Então, essa aqui é a questão. A gente tem que observar sempre. Então, nesse caso, eu tenho o sujeito que é a schedule, can be obtained. O verbo. Sujeito e verbo, ok. Bom, aqui eu tenho a job como sujeito, trabalho. E vocês já vão entender no próximo exercício, na atividade dois, o que são essas outras coisas que eu não estou falando aqui, tá? Mas eu sei, eu estou vendo aqui, eu não tenho um verbo. Porque On the day shift or the night shift, at the plant, available. Available não é um verbo. Available é disponível. Eu precisaria de um verbo aqui. Então, por exemplo, para deixar essa frase correta, eu teria que, por exemplo, falar Is available, está disponível. Aí eu teria o verbo Is aqui. Aí a frase estaria correta, mas ela está incorreta. Então, muito bem. Primeira frase estava incorreta. Segunda frase correta. Terceira frase incorreta, novamente. Agora você pausa o vídeo. Tenta fazer do 4 ao 10. E depois você retorna para fazer comigo e ver se você acertou, como é que foi, tá bom? Então, vamos lá. Vou esperar você pausar. E agora, voltando, vamos lá. Vamos analisar a 4. Na 4 eu tenho The New Computer Program. Isso aqui é o meu sujeito. E o que acontece aqui? Eu tenho Has, que é um verbo. E eu tenho Provides, que também é um verbo. Bom, esse verbo, eu vou aproveitar para mostrar aqui. Quando a gente está no Simple, é quando a gente... Lembra que a gente usava aqui o S no final do verbo? Quando eu falo He, She, It. Então, por exemplo, He, It, She, It. Então, é isso que está acontecendo aqui. Porque quando eu falo The New Computer Program, eu estou falando de uma coisa. Então, é o It. É o ele ou ela quando não é para pessoas. E aí, eu estou usando Have, nesse formato de Has, que é justamente esse S. E Provides também. Então, eu estou com dois verbos. Eu não posso ter esses dois verbos. Então, provavelmente, eu poderia consertar essa frase tirando o Has. Então, ficaria The New Computer Program provides a variety of helpful applications. Por isso, está incorreta essa frase. Tá bom? A cinco. Eu estou vendo aqui um sujeito, que é The Box, a caixa. Can be opened. Eu estou vendo um verbo aqui também. Vamos ver a continuação. Então, a caixa pode ser aberta. The Box can be opened with a special screwdriver. Somente com uma chave de frente especial. Então, a frase está correta. Sujeito e verbo. Number six. Opa. Number six. The assigned text. Esse aqui é o meu sujeito. O texto foi passado. For history class. Tem um verbo aqui que é contains. More than twenty characters. Mas, olha, eu estou com um outro sujeito aqui, que é o it. Eu não posso ter dois sujeitos e um verbo. Então, eu não precisaria desse it. Eu teria que tirar o it para a frase ficar correta. Então, a frase correta seria The assigned text for history class contains more than twenty characters. Então, o it está incorreto aqui. Tá bem? Number seven. The papers. É o meu sujeito. E aqui, já identifiquei. Should be entered. É o meu verbo. Então, eu tenho sujeito e verbo aqui. Vamos ver a frase inteira. The papers in the waste basket should be emptied into the trash can outside. Sujeito e verbo. Tudo certo. Então, os papéis na lixeira devem ser esvaziados na lata de lixo do lado de fora. Ok. Sujeito e verbo. Bom, vamos lá. Number eight. Temos departure, que é o meu sujeito. Então, temos aqui departure. Before down on a boat in the middle of the harbor. Não tem um verbo. Tudo isso aqui não tem um verbo. Teria que continuar essa frase. E falar algo, por exemplo, a departure is available. Ou before down on a boat in the middle of the harbor will take place. Vai acontecer. Is available. Está disponível. Enfim. Precisaria de um verbo e não tem. Tá? Então, frase incorreta. Number nine. Yesterday não chega a ser um sujeito. Então, eu já estou identificando que parece que não tem um sujeito aqui. Eu estou identificando o verbo find no passado, né? Que é found. O verbo achar, encontrar. Então, ficaria assim. Yesterday found an interesting particle on pollution. No português, eu poderia deixar oculto o sujeito. Ontem encontrei, por exemplo. Mas, no inglês, eu não posso. Então, não tem um sujeito. Eu precisaria ter um sujeito aqui antes do found. E uma possibilidade de corrigir essa frase seria Yesterday I found an interesting article on pollution. Ontem eu comprei um artigo interessante sobre poluição. Tá bem? Bom. E number ten. Para terminar. Eu estou identificando um sujeito aqui. The new machine. Estou identificando o is como verbo. Mas, eu estou identificando na sequência um outro verbo. Então, eu estou identificando que essa frase está incorreta já. Porque eu estou vendo que tem o is. E que tem o processes. Então, para deixar essa frase correta, eu poderia tirar o is. Deixar the new machine processes 50% more than the previous machine. Ou, se eu quisesse transformar tudo isso aqui em um verbo só, eu teria que colocar no formato do continuous. Is processing. Aí, ficaria como se fosse uma coisa só. Porque ali, por enquanto, é como se eu estivesse usando o verbo no simple processes. Mesma coisa do S, no recheito. É como se eu estivesse, além disso, usando o is do verbo to be. Então, não dá. Eu posso ter dois verbos. Agora, se eu estivesse no continuous. Que é quando eu usaria, no caso, o is como verbo com ing. Então, aí sim, ficaria correto. The new machine is processing o ing 50% more than the previous one. Então, está incorreto. A melhor forma de corrigir essa frase seria The new machine processes 50% more than the previous one. A nova máquina processa 50% mais do que a anterior. Muito bem. Então, esse foi a prática aqui. O exercício de identificar se a frase tem um sujeito e um verbo. See you next class.